Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Noemi Funayama, muito prazer. Este vídeo é especial para você, que chega aqui no meu canal através das recomendações do YouTube pelo vídeo Ficus Lirata, gratidão por mil anos. A Ficus Lirata é uma planta que eu tinha o maior sonho em tê-la. Depois que eu adquiri, fiz vários vídeos, porque fiz várias tentativas para fazer mudas e as que deram certo, postei no canal. Aqui está o exemplar que eu peguei para fazer com vocês hoje a atualização da Alporquia da Ficus Lirata. Muitos me pediram para fazer passo a passo. Me desculpem, porque eu demorei bastante para fazer. Este é o exemplar que eu peguei para fazer o vídeo e também vou deixar aqui, na continuação, as outras Ficus que eu tenho, que eu usei muito para poder fazer os vídeos anteriores. E agora, me preparar para fazer a Alporquia, porque não dá para fazer Alporquia e plantações com cabelo assim. Agradeço a vocês que assistiram os vídeos da Ficus Lirata passo a passo e que me pediu para mostrar como eu faço a Alporquia. Espero que vocês me desculpem por ter demorado tanto para fazer, mas hoje estarei aqui fazendo a Alporquia desse exemplar, dessa muda da Ficus Lirata, juntamente com vocês. Então, pessoal, desta muda que eu peguei, eu vou tirar três folhas para deixar um espaço onde eu pretendo fazer a Alporquia da Ficus Lirata. Para fazer a retirada das folhas, eu uso um utensílio de corte. Aqui eu vou usar o estilete, que está com a ponta, a lâmina, muito bem afiada. A Ficus Lirata, ela tem folhas robustas, né, grossas, e o talo dela também é bem duro. Então, para não danificar o caule da planta, que ainda é jovem, portanto, o caule ainda não tem aquela firmeza. E para retirar as folhas, é melhor usar o utensílio de corte e também, para que depois a gente possa tentar fazer uma muda da folha, é necessário estar tirando também um pouco do caule da planta, para que ocorra a brotação de uma nova muda. Porque é bem difícil conseguir a muda pela folha, se não tiver pelo menos um pouco do gene da planta no final do caule da folha. Olha, eu estou tentando buscar o melhor ângulo para vocês verem como eu retiro as folhas, mas é complicado. A iluminação não ajuda, né, e a posição também, para a gente que é amadora, para fazer essas coisas é um pouco complicado. Mas eu vou tentar mostrar para vocês, da melhor maneira possível, como que eu limpo todo o caule da planta, para que ela venha a brotar as raízes após a alporquia. Eu já fiz muitas dessas alporquias e uma que eu fiz, não obtive resultado, porque eu não limpei bem a casca do caule da planta. E se ela ficar pelo menos um filete de casca verde, a planta recupera, pessoal, e não sai as raízes. Então, ela tem que estar bem limpa por toda a circunferência do talo, do galho, da planta. O vídeo vai ficar um pouco demorado. Eu tentei acelerar ele o máximo que eu pude, para não ficar tão enjoativo, porque a gente gosta de ver tudo, né, todos os momentos, como que aconteceu. E para não ter cortes, então, eu preferi dar uma aceleradinha, para que o vídeo passasse mais rápido, e vocês pudessem ver todo o processo passo a passo. Aqui está, pessoal, eu já limpei a circunferência, mas percebi que ficou um pequeno filete, né, ainda no caule da planta. Eu vou retirar, limpar, porque eu não quero perder o trabalho que eu estou tendo, e, com certeza, se ficar um filetinho, a planta, ela se recupera. A natureza é incrível, mas a gente tem que fazer da maneira que vai dar certinho. Agora, pessoal, eu vou juntar aqui as suas folhas da ponta. Vou usar esta rede, que eu comprei com pedrinhas, para proteger as folhas de ficarem menor. Então, eu vou pegar um saquinho vazado, para poder introduzir aqui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.